Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer e governadores fecharam um acordo para o pagamento da dívida dos estados. Ao vivo do Palácio do Planalto, João Pedro Neto traz as informações. Bom, João Pedro, o pagamento da dívida está suspenso? Exatamente, Daniela. O pagamento dessa dívida dos estados com a União está suspenso até o final deste ano. As parcelas mensais voltam a ser pagas em 2017, em janeiro de 2017, mas isso com desconto. O valor vai aumentando gradualmente, mês a mês, por um período de 18 meses, até que no final desse prazo os estados voltam a pagar a parcela cheia. Esse acordo de renegociação inclui também o alongamento da dívida dos estados com a União por mais 20 anos e ainda o alongamento por mais 10 anos da dívida dos estados com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, os estados deixarão de pagar ao governo federal 50 bilhões de reais até 2018, mas segundo Henrique Meirelles, não se trata de perdão dessa dívida, já que os estados vão ter que fazer o acerto desse pagamento mais adiante. A contrapartida dos estados é a inclusão dos governadores, é a inclusão dos estados na proposta de emenda à Constituição que prevê a limitação dos gastos públicos. Essa proposta, a gente lembra, foi enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional na semana passada. Vamos ver os detalhes aí dessa renegociação, dessa dívida dos estados com a União, na reportagem de Paulo La Sálvia. A renegociação da dívida dos estados reuniu os governadores em Brasília nesta segunda-feira. Pela manhã, o encontro foi na residência oficial do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rolemberg, e teve continuidade com uma reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Etapas que prepararam a discussão para o principal compromisso do dia, o debate de uma proposta com o presidente em exercício, Michel Temer. A renegociação da dívida acontece porque os estados alegam não ter dinheiro para pagar o que devem à União. Desde o fim dos anos 90, o cálculo sobre estas dívidas é o de juros compostos, ou seja, juros sobre juros, o que ocorre em qualquer operação bancária. Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal acatou o pedido de 11 estados para que este cálculo fosse modificado para juros simples, mas suspendeu o julgamento para que o governo federal negociasse diretamente a questão com os estados. O tempo para se chegar a um acordo termina na próxima segunda-feira. Se a mudança valer para todos os estados, o endividamento vai cair e aliviar os cofres estaduais pela queda na arrecadação. Mas para o governo ocorre o inverso, perde dinheiro. Para chegar a um consenso, o governo aceitou um cronograma de pagamento para dois anos, a partir do mês que vem. Até o fim do ano, os estados estão liberados de qualquer pagamento. Já a partir de janeiro do ano que vem, acontece um aumento gradativo da alíquota de 5,5% por mês, até chegar a 100% em julho de 2018. O volume total das dívidas também vai ser alongado em 20 anos. Houve uma demonstração clara dos governadores de que estavam participando de um esforço coletivo para o equilíbrio fiscal da União, que é importante para todos, e para o controle também da evolução da dívida pública do governo federal. É com grande satisfação que nós todos podemos chegar a este acordo num conserto federativo. Volto a dizer que durante muito tempo se trabalhou nesse tema. Nós próprios temos, ao longo do tempo, dito que se faz indispensável uma revisão do Pacto Federativo e nós queremos, ao depois, mais adiante, propor uma fortíssima revisão do Pacto Federativo que conceda maior autonomia aos estados e, em consequência, maiores recursos. Isso significará, sem dúvida, um alívio para os estados que poderão utilizar esses recursos, uns mais e outros menos, em função do total da dívida, para o pagamento de servidores, para o custeio da máquina e até para novos investimentos. Bom, Daniel, e com relação à renegociação da dívida dos estados com a União, a situação do estado do Rio de Janeiro vai ser tratada em separado. O estado do Rio de Janeiro decretou situação de calamidade pública em função da crise financeira. De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, todos os governadores que participaram dessa reunião ontem aqui no Palácio do Planalto entenderam a necessidade dessa ajuda complementar ao estado do Rio de Janeiro e estão solidários para que não haja prejuízo à organização, à preparação e à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que acontecem nos meses de agosto e setembro deste ano. E, Daniel, uma última informação aqui do Palácio do Planalto. O presidente em exercício, Michel Temer, agora pela manhã não tem compromissos previstos na agenda. Na parte da tarde, o presidente em exercício recebe o ministro da Integração Nacional, o ministro Helder Barbalho. Essa reunião marcada para as 4 horas da tarde aqui no Palácio do Planalto. Daniel, voltamos com você. Obrigada, João Pedro. Daqui a pouco a gente volta a conversar. A prévia da inflação oficial em junho ficou em 0,4% segundo o IBGE. A taxa é a menor para o mês de junho desde 2013. O índice é menos da metade da taxa de maio, que foi de 0,86%. No primeiro semestre de 2016, a inflação se situou em 4,62%, abaixo dos 6,28% registrados no mesmo intervalo do ano passado. A Organização dos Jogos Olímpicos fez uma simulação para testar a segurança no dia da abertura do evento. O objetivo foi testar o deslocamento de delegações esportivas e chefes de Estado a caminho da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. Participaram 350 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícia Militar, Guarda Municipal, além do Corpo de Bombeiros e Agentes de Trânsito. Coordenar esses fluxos de chegada e saída para que um não atrapalhe o outro e que todos possam estar pontualmente no estádio e no horário correto é o grande desafio. No total, foram utilizados 80 veículos, entre eles motocicletas, carros, ônibus e também dois helicópteros. Oito pontos da cidade foram testados como saída de delegações em hotéis da Barra da Tijuca, Zona Sul e Centro da cidade, além do aeroporto do Galeão. Foram mais de seis horas de exercício. O que deu certo mostrou que o planejamento está muito maduro, está muito avançado e as pequenas falhas detectadas em alguns pontos, elas são exatamente o objetivo do exercício, que é identificá-las para poder aprimorar elas para o próximo. O esquema de segurança para os Jogos do Rio de Janeiro já é considerado o maior da história do país. Até agora, já foram definidos cerca de 85 mil profissionais de diversos órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais para atuarem na operação. Apenas das forças armadas são 38 mil militares que vão atuar não só na cidade olímpica, mas também nas cidades que vão receber as competições de futebol. O efetivo da PM deve ser definido esta semana, já que depende dos recursos que serão repassados pelo governo federal ao estado do Rio de Janeiro. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal.